Aê, copia se quiser, panaca, é o fã que é evolucionário, porra! Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu vou lançar uma casa nova, lutar lá de gostosa Só beber famosa, pra sentar pra tropa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova, tô sem de gostosa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova, lutar lá de gostosa Só beber famosa, gê Aê, copia se quiser, panaca, é o fã que é evolucionário, porra!